Fala pessoal, aqui quem fala é o Olimpo, você está no LP Gameplay, se liga só galera, um novo trailer aí de Shadow of the Colosso Remake galera, é isso mesmo, meu Deus do céu, Berg, vamos nessa então, vamos fazer uma breve análise nessa chete, bora lá então galera, meu amigo, meu amigo, se liga só mano, mano, isso aqui tá uma delícia demais, olha o gráfico galera, cê é louco, cê é louco em Cachoeira, cê é louco Pereira Funk, se liga só galera, what the fuck, novo trailer aí galera, caraca mano, uma parte do vídeo ali, vou ter que colocar um bagulho, tá galera, um bagulho aqui ó, que aparece o bagulho da Sony ali, pode dar ruim né, se liga só, se liga só meu amigo, quadrato, se liga só meu amigo, aí o Valos aí bolado né, mostra bem, olha se liga só quem mostrou, o avião, eita fel, por um momento mano, eu pensei que era o Blackbird né, a primeira vez que eu vi isso aqui, falei não, é o Blackbird não, se liga só, o Falanques né, o Falax, 13º Colosso, aqui o nosso delicinha gaios né, a cinturinha de violão né, essa chete, o treino é bem rápido hein galera, um minuto e pouco só mano, se liga só, um Valos aqui quando ele tá morrendo né, saindo aqui o petróleo, e vocês estão vendo aqui, olha se liga só, tem um bagulho aqui um pouquinho mais diferente pô, se liga só, mano, muito louco meu amigo, olha o avião, se liga a batalha contra o avião mano, como é que tá, se liga só, olha mano, uma pequena prévia galera, se liga só, se liga, olha, o avião como é que tá, esse delícia, meu amigo, e vocês estão vendo aqui né, olha lá, tem uma parte nova aqui né ó, na arena lá do Valos ó, se liga só, tem um bagulho aqui ó, What the fuck, japonês por que né galera, o trailer aí veio lá do Japão né, que viagem, o bagulho é doido, meu amigo, caraca galera, brega análise hein, meu amigo, o bagulho é doido, 2018 essa delícia hein galera, meu Deus do céu, Berg, videozinho rápido tá galera, só pra mostrar pra vocês o trailer aí do Shadow of the Coast Remake galera, o lançamento dele é previsto para 2018 beleza, mano, é muito delicinha esse game aqui na moral, Bom, então é isso hein galera, espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deixa um like se possível, só pro YouTube, qualquer dúvida ou questão, deixa aí nos comentários hein, então nos vemos na próxima hein galera, valeu e falou!